Música Quero ver aguentar colocar mais umas duas vezes Música Música Mais três aqui e acabou eu Já era Música Vai ter a cabeça aqui sem querer E essa língua ela aí Essa língua pra fora Dá a mão Música 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 Olha o negócio. Tô esperando, ó. Ó. Tá fazendo. Já tá ficando frio, Zingo. Vamos ficar direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mamãe. Mamãe.